Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um bolo do tema enfermagem. É um bolo de rosetas, um pouquinho de rosetas, um bolo branco e vermelho, bem bonito, espero que vocês gostem, tá bom? Esse bolo é um bolo de 20 centímetros por 10 de altura, massa de chocolate recheio de ninho, tá bom? Tô preenchendo aí com o chantininho, tá? Eu trabalho com o chantininho e não precisei tingir, né? Fiz ele todo branquinho e aí somente mesmo vou alisando, né? Eu não fiz pré-camada, tá gente? Mas se vocês se sentirem seguras, façam sim a pré-camada, tá? Eu costumo fazer pré-camada quando eu percebo que a massa tá muito, tá soltando muita migalha. Fazer a pré-camada, tá bom? O recomendável é fazer a pré-camada, tá? Mas às vezes quando eu vejo que a massa tá boa, que não vai soltar migalha nem nada, aí eu deixo assim fazer a pré-camada, tá bom? Mas eu aconselho, tá? Então, eu peguei a minha espátula, essa espátula é difícil eu usar ela, mas quando eu vejo assim uma decoração que eu, que o cliente me deixou vontade de fazer, eu costumo, né, utilizar outras espátulas, né, que eu quase não uso, pra fazer uma decoração diferente, tanto aqui pro canal, quanto, né, pros meus clientes, né, verem, enfim, né, eu costumo variar um pouquinho aí, tá? Muita gente me pergunta sobre as espátulas, a pessoa que fazia pra mim não tá fazendo mais, então eu aconselho vocês a irem no Mercado Livre, no site do Mercado Livre, digitar lá as espátulas personalizadas e eles vão mostrar, né, vários fornecedores, aí é só vocês se atentarem à reputação do vendedor, tá? Que aí, se for realmente confiável, normalmente aparece, né, lá no site e você pode comprar, né, sem nenhum problema, tá bom? Então, gente, aí eu passei o pincel em cima, né, eu costumo fazer em alguns trabalhos, passar o pincel em cima, e agora eu vou pro meu bico, meu bico 35, tá? Aquele bico que eu modifiquei, eu gosto muito desse bico, eu achei ele muito delicado, eu tava fazendo esse bolo, tava até pensando que, como ele foi um bolo um pouquinho maior, eu pensei, eu vou usar o bico 1M, mas, gente, eu tô tão, assim, acostumada e eu gosto tanto desse bico, achei ele tão delicado, que eu, é, eu tô utilizando ele direto, né, vocês estão percebendo que eu tô usando muito esse bico, mas é, sabe aquele bico do momento? Então, esse é o meu bico do momento, tô gostando muito dele, eu acho que ele deixa o bolo bem delicado, decoração, independente do tamanho do bolo, enfim, eu, eu sou muito apaixonada por esse bico, tá? Esse, esse corante que eu utilizei foi o azul, o azul, meu Deus, foi o vermelho morango da iceberg, vocês perceberam que ele tá um pouquinho manchado de branco? Eu queria ele assim mesmo, sabe, tava, eu tava querendo fazer um negocinho diferente, mas uma coisa bem sutil, sabe, e deu certo, tá vendo que ficou umas, umas manchinhas, eu queria porque, eu até pensei, porque como, como o corante vermelho, ele vai escurecendo, eu falei, poxa, vai ficar uma, uma, né, uma manchinha assim, bem sutil, bem bonitinha, e eu quis fazer esse teste, né, e fiz e eu gostei, tá? E cliente também gostou, enfim, é, ficou bem legal, gostei bastante. E agora eu tô colocando o topper, tá? O topper, né, aí eu caprichei, né, coloquei bastante, é, coisas, até porque foi com tema enfermagem, então, coloquei vários acessórios aí, né, que enfermeiras normalmente usam, né, né, no seu trabalho, termômetro, comprimido, é, cadeira de roda, é, enfim, né, é, uma linha de primeiros socorros, enfim, é, coloquei aí esses, esses itens e ficou bem legal, gostei bastante, tá bom? Então é isso, gente, tá aí o trabalho concluído, ah, gente, eu coloquei glitter também, vocês estão percebendo? Que acabou não gravando, mas eu coloquei glitter, tá? Glitter perolado da Mago, tá bom? Então é isso, gente, ficou muito bonitinho, olha, tá vendo como é que ficou? Ah, ficou lindo, gente, espero que vocês tenham gostado, um beijo, até a próxima, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí